Nessa aula eu vou te mostrar como você pode trabalhar com a terapia floral de uma forma leve, sem precisar passar mesmo estudando para então começar a aprender. Eu quero te ensinar o caminho para você aprender na prática, tanto com a tua própria experiência com os dos florais, quanto com a indicação de fórmulas personalizadas logo no começo da tua jornada. Isso é totalmente possível quando você tem o conhecimento e as ferramentas certas, além de suporte para ter com quem contar no caminho. A formação floral é para quem quer proporcionar saúde emocional e mais qualidade de vida às pessoas através da terapia floral. Tanto para quem está começando agora no universo das terapias, quanto para quem já atende pessoas e quer complementar a sua prática terapêutica. Para trabalhar como terapeuta floral, você não precisa ter uma graduação específica ou já ser terapeuta. Claro que toda a tua bagagem profissional vai te ajudar muito, mas a atuação com essa terapia é livre para todos aqueles que buscam atender e levar mais saúde emocional para as pessoas com esse recurso. Desde que aprenda, claro, o que é necessário e tenha as ferramentas certas para começar e evoluir nessa caminhada. Esse curso é ideal para você que é terapeuta, que já atende com outras terapias integrativas, mas quer fortalecer o teu trabalho e tratar de forma específica o emocional dos teus clientes com os corais. Ou se você é um profissional da saúde integrativa e está em busca de uma ferramenta terapêutica para incluir nos teus atendimentos e poder tratar de forma simples e muito efetiva o emocional dos teus pacientes, contribuindo para a melhora da saúde deles e da vida como um todo. E se você quer iniciar a tua caminhada como terapeuta integrativa na formação, você vai ter tudo o que precisa para começar a atender as pessoas com a terapia floral. Você vai poder trabalhar exclusivamente com esse recurso terapêutico ou agregar ele com outras ferramentas. Todos os profissionais que atendem e cuidam de pessoas podem integrar essa terapia no seu trabalho e essa formação vai atender exatamente o que precisa para proporcionar tratamentos florais completos e efetivos. Agora, deixa eu te contar um pouco por que a metodologia de ensino da formação floral foi criada. Faz anos que eu trabalho exclusivamente com a terapia floral, tanto atendendo pessoas quanto ensinando esse recurso terapêutico nos meus cursos e também nas redes sociais. A partir das minhas próprias experiências e por acompanhar centenas de terapeutas florais, eu percebi que quem alcançava os melhores resultados era quem experienciava os florais na sua vida. Tem uma frase que eu falo bastante, terapeuta floral toma floral. É muito importante que o terapeuta floral faça uso dos florais para ele compreender de verdade como os florais atuam e o quanto eles podem fazer a diferença na vida. Além disso, também é fundamental vivenciar a experiência dos atendimentos para que você consiga integrar de fato o aprendizado. Não adianta você acumular rios de teoria e não saber como aplicar tudo isso na prática. Até mesmo porque a maior parte do conhecimento, ele acontece através da prática. Tem diversos estudos que mostram que a gente lembra apenas 10% do que a gente lê, 20% do que a gente ouve e 30% do que a gente vê. Mas quando a gente pratica aquilo que estuda, a gente consegue integrar 80% do aprendizado. Ou seja, a experiência prática é fundamental para que você tenha um aprendizado efetivo e que perdure ao longo dos anos. E foi com base nesses princípios que a gente desenvolveu a nossa metodologia de ensino. A formação floral foi pensada e desenvolvida para que você tenha uma experiência de aprendizado completa e eficaz, capacitando você a se tornar um terapeuta floral qualificado. Você vai ter em um único lugar acesso a todo o conhecimento que você precisa e também vai receber uma série de ferramentas práticas que vão facilitar os teus estudos e te possibilitar começar a indicar fórmulas florais logo no começo da tua jornada. A nossa metodologia tem como base três pilares principais. Experienciar, integrar e profissionalizar. Onde você vai ter toda a orientação para conseguir experienciar os efeitos florais de bar em você. Ao sentir na pele os efeitos dos florais, você vai compreender de fato como eles atuam e conforme for apresentando melhoras pessoais com essa terapia, você vai ter muito mais convicção e mais confiança na hora de comunicar sobre o teu trabalho, além de inspirar as outras pessoas e despertar nelas a vontade de experienciar os florais também. Quanto mais profundo você for nos teus processos internos, mais profundo você vai conseguir ajudar as outras pessoas. E para que você consiga integrar o teu aprendizado de forma eficaz, além de uma base sólida de conhecimento, de fácil acesso para você estudar onde tiver, você também vai ter em mãos ferramentas práticas exclusivas para facilitar os teus estudos e conseguir aplicar na prática essa terapia. Indicar florais ainda enquanto estuda é totalmente possível quando você tem as ferramentas certas, como o método da escolha intuitiva, por exemplo, que você elabora a fórmula através da conexão com as flores, sem precisar de conhecimento teórico sobre os florais. Ou tendo em mãos o mapa dos florais, onde você vai poder acessar os pontos principais de cada floral de qualquer lugar, inclusive você pode consultar sobre eles no momento do atendimento. Além de muitas outras ferramentas que vão tornar leve e dinâmico os teus estudos e a tua prática profissional. E nesse caminho prático, você segue aprofundando os teus estudos com muito mais motivação, porque você já vai perceber resultados com a tua dedicação e com os novos conhecimentos. E como essa é uma formação em terapia floral, é claro que você vai ter todo o conhecimento e capacitação necessários para atender e trabalhar profissionalmente como terapeuta. Tanto se você está começando agora no mundo das terapias, quanto se você está em busca de uma nova ferramenta para integrar no teu trabalho. A nossa abordagem prática e vivencial da terapia floral, juntamente com o conhecimento aprofundado, é o que vai fazer a diferença para que você seja capaz de aplicar essa terapia com confiança e eficiência na tua vida e na tua profissão. Eu já tive a oportunidade de capacitar mais de mil alunos, e o meu objetivo aqui é compartilhar esse conhecimento prático e transformador com você, para que você também possa fazer a diferença na vida das pessoas. Um dos grandes erros de quem está começando é se deparar com formações mais simples, que têm um conteúdo superficial e muitas vezes com um valor bem acessível, e acreditar que elas vão entregar o que é necessário para se capacitar profissionalmente e conseguir trabalhar com confiança e eficiência nessa área. O que pode parecer vantajoso no início te faz aprender pouca coisa, muitas vezes de forma errada, e demorar mais tempo para começar a atender, ou até mesmo nem conseguir começar por estar se sentindo perdido e faltar conhecimentos fundamentais. Um outro erro de quem está no início da jornada é querer aprender tudo na teoria, sem nunca experienciar os florais na prática, ou querer ter a sensação de estar totalmente pronto e ter estudado tudo para então começar a praticar. A união da teoria com a prática é o melhor e mais eficiente caminho para que você possa alcançar os seus objetivos com essa terapia. Quanto mais você praticar, melhor você vai ficar e mais rápido vai ser o retorno com o teu trabalho. Uma outra questão que atrasa muitos terapeutas é querer começar a atender com métodos avançados. Isso torna o processo difícil e acaba desmotivando. O ideal é você começar com métodos mais básicos, que você possa estudar o caso antes de elaborar a fórmula, como acontece com os questionários, ou até mesmo métodos que não demandam tanto conhecimento sobre os florais, como é o caso da escolha intuitiva. E dessa forma você vai conseguir começar com muito mais tranquilidade e confiança. Questionário e escolha intuitiva são duas formas que você pode atender com os florais, e eu quero te mostrar agora todas as cinco formas de atender e de acordo com os níveis de dificuldade. Como eu comentei, você pode começar a atender com as formas mais simples, e conforme for evoluindo a tua jornada, vai integrando formas mais avançadas nos teus atendimentos. Tem em mãos esses diferentes métodos para elaborar as fórmulas também te permite atender as diferentes demandas de cada cliente. Tem aquelas pessoas que fazem questão de conversar, outras que preferem atendimentos à distância ou que não querem se abrir, e você vai conseguir atender e ajudar cada uma delas de acordo com o que elas precisam. A escolha intuitiva é o método mais fácil de você aplicar. Não é preciso decorar todos os florais, o que é preciso é a conexão genuína com as flores. Com a ferramenta que a gente elaborou para a formação floral, você vai conseguir começar a atender com esse método facilmente, tanto de forma online quanto presencial. Os florais são feitos com flores diferentes, e cada uma dessas flores transmite a informação do que cada floral trabalha. Por isso, ao observar e sentir cada flor, algumas delas vão chamar mais atenção do cliente do que outras, porque elas estão em sintonia com ele. E são esses florais em sintonia que você vai incluir na fórmula personalizada dele. Outra forma muito fácil de atender para quem está começando é a indicação de florais através do campo de energia. A fórmula é elaborada através de ferramentas da radiestesia em um passo a passo prático e rápido. Depois, subindo um pouco o nível de dificuldade, mas ainda excelente para quem está começando, a gente tem os questionários, tanto adulto quanto infantil. Esse é um formato que te permite atender à distância, sem hora marcada, onde você vai encaminhar um questionário com as perguntas certas para o cliente, e a partir das respostas dele você vai elaborar a forma. Dessa forma você consegue estudar e analisar o caso antes de retornar para o cliente, e isso é muito bom para quem está começando, inclusive é uma ótima forma para estudar com situações reais. E dentro da formação você tem modelos prontos de questionário, tanto adulto quanto infantil, para você aplicar na sua prática terapêutica. Eu gosto muito de atender com esse formato, porque ele me permite flexibilizar a minha agenda de atendimentos. Os outros dois métodos que eu vou falar agora estão no topo da lista de dificuldade, mas com estudo e prática você vai conseguir aplicar eles tranquilamente. A ficha de ar na amnésia é uma ferramenta que te permite ter um apoio e um direcionamento na hora de fazer as perguntas no atendimento. É uma forma de te ajudar a estruturar o encontro com o cliente e organizar as respostas recebidas. E a forma mais avançada de atendimento é através da escuta terapêutica, onde você ouve o seu cliente e conduz o atendimento conforme o que ele vai relatando, em uma conversa dinâmica e fazendo novas perguntas conforme cada contexto. Muitas pessoas querem começar com escuta terapêutica, só que elas acabam tendo dificuldade por ainda não ter domínio sobre cada floral ou por não ter clareza sobre como conduzir o atendimento nesse formato. Isso acaba desmotivando e dando a percepção de que atender com essa terapia é difícil. O ideal é você começar a atender o quanto antes com os métodos mais simples para vivenciar na prática e integrar muito melhor o conhecimento e ao longo da tua evolução na jornada de estudos e na tua prática terapêutica, ser capaz de aplicar com tranquilidade métodos mais avançados de atendimento. Lembrando que você pode atender tanto de forma online quanto de forma presencial com a terapia floral. Você pode combinar os florais com outras terapias ou atender de forma exclusiva com esse recurso terapêutico. E também não é necessário manipular os florais para os seus clientes. Você não precisa ter um kit de essências para trabalhar. Você pode, sim, manipular o frasco de floral para os seus clientes, se você quiser. Inclusive, dentro da formação, você tem aulas detalhadas sobre como manipular da forma correta e profissional, seguindo todos os cuidados de boas práticas de manipulação. Mas para quem está começando ou prefere atender online, o mais prático é encaminhar a indicação terapêutica para o cliente manipular os florais em farmácia de manipulação. A formação floral é um método completo que vai te proporcionar todo o conhecimento e suporte necessários para você se tornar um terapeuta floral profissional e saber aplicar a terapia floral com confiança e excelência. Você vai aprender tudo o que a gente viu aqui e muito mais de forma bem detalhada e prática. E ter acesso a ferramentas que vão tornar leves os seus estudos e fazer toda a diferença para que você comece a indicar fórmulas logo no começo da sua jornada. Deixa eu te contar agora como é a nossa formação floral. Ele é um curso 100% online dentro da Hotmart e você pode acessar todo o conteúdo e estudar onde estiver no teu ritmo e no teu tempo. Assim que você se inscrever, você vai receber um e-mail com o teu login e senha para acessar a plataforma, onde você vai encontrar todas as aulas gravadas e organizadas. E quais são as ferramentas da formação floral que vão facilitar os teus estudos e te possibilitar indicar fórumas florais logo no começo da tua jornada? Você vai ter acesso ao acervo floral com aulas completas e detalhadas sobre cada floral de barro, onde eu explico também situações práticas e reais para indicação de cada essência. Esse conteúdo é riquíssimo, eu levei meses preparando essas aulas para entregar exatamente o que você precisa. Você também vai ter acesso ao mapa dos florais. Esse é um espaço para você acessar do teu celular ou do teu computador e encontrar todas as flores e as características principais de cada floral. Essa ferramenta é perfeita para te ajudar a consultar cada floral na hora dos atendimentos e poder estudar de onde estiver. Você também vai receber o álbum das flores de barro, que é a ferramenta mais prática e acessível para você elaborar fórmulas florais através da escolha intuitiva. Com ela, você vai poder atender com esse formato, tanto de forma online quanto presencial, mostrando as flores de forma digital ou imprimindo material para os atendimentos presenciais. É uma excelente ferramenta para você começar e ter sempre disponível para usar quando necessário. Você vai ter modelos prontos de questionário, tanto para atender adultos quanto crianças. Vai poder atender à distância, sem hora marcada, flexibilizar a tua agenda e poder estudar cada caso e consultar sobre os florais antes de encaminhar as formas. Você também vai ter acesso a uma ficha de anamnese detalhada e pronta para você usar, além de modelos prontos de indicação terapêutica, com todas as informações necessárias, da forma correta, da forma profissional, para a solicitação da preparação do floral em farmácia de manipulação. E você também vai ter acesso ao Manipulação Floral Profissional, uma série de aulas com absolutamente tudo o que você precisa para manipular os florais da forma correta e com profissionalismo. Você vai saber onde comprar as vidrarias, os frascos, todos os materiais, quais marcas e onde comprar o kit de florais, como fazer a preparação da forma certa e seguindo todos os cuidados das boas práticas de manipulação. Como farmacêutica, vou te guiar da melhor forma nesse processo. Todas essas ferramentas foram criadas para facilitar a tua vida nos estudos e na prática da terapia floral. E juntamente com todo o conteúdo completo dentro da formação, você vai ter a capacitação profissional que você precisa para atuar com confiança e efetividade. E ser totalmente capaz de proporcionar saúde emocional e mais qualidade de vida às pessoas que chegarem até você. Nós queremos que você adapte os teus estudos na tua rotina. Por isso, todo o conteúdo é gravado com aulas objetivas para você assistir quando e onde quiser, no teu tempo e ritmo. Você tem acesso imediato a todo o acervo floral para já começar a mergulhar no estudo de cada essência, que é tão importante para a tua formação nessa terapia. E ao longo das próximas semanas, você vai ter acesso a todo o conteúdo. Você vai aprender do básico ao avançado. Se você está chegando agora no universo da terapia floral, você está no lugar certo para aprender tudo o que precisa. E se por acaso você já fez algum outro curso, mas sente que falta aprender mais ou se aprofundar, na formação você vai encontrar o que você precisa. Eu falo que aprender a terapia floral é um conhecimento para a vida. Esse é um investimento primeiro para você. Você vai ter para sempre esse conhecimento e vai poder usar os florais ao longo da tua vida, além de poder ajudar as pessoas que você ama. E claro, você vai se capacitar profissionalmente e saber tudo o que precisa para trabalhar com essa terapia. Com as ferramentas que a gente disponibiliza na formação, você vai conseguir aplicar esse recurso o quanto antes e vai ter retorno com ele. Seja com novos clientes ou pacientes, fortalecendo a tua prática e até mesmo podendo cobrar mais pelo teu trabalho. Ao concluir a formação floral, você vai receber certificação com 180 horas para atuar profissionalmente. Você vai poder participar de alguma associação, se você quiser, ou se você for profissional da saúde, vai poder solicitar junto ao conselho da sua profissão a especialização como terapeuta floral. E para tornar a tua experiência de estudos ainda mais completa e segura, além do suporte dentro da plataforma do curso, você também vai poder crescer e aprender ainda mais com as aulas ao vivo mensais no Laboratório Floral. Lá você vai poder conversar e tirar dúvidas ao vivo diretamente comigo, aprender com as experiências de colegas e com casos e situações reais do dia a dia de um terapeuta floral. E também você vai participar da comunidade Evolui no Amor. Um ambiente no Telegram para trocas entre terapeutas, discussão de casos, poder tirar dúvidas e que vai fazer grande diferença para a tua formação profissional como terapeuta floral. Vem comigo aprender o caminho mais leve e prático para você atender com os florais. Clica no botão aqui embaixo, faz a tua inscrição e você vai ter acesso imediato ao curso. Nós confiamos plenamente na nossa formação e nos resultados que você vai poder alcançar junto com a gente. Por isso, além de sete dias de garantia obrigatórios, a gente estendeu o período e você vai ter 15 dias para assistir às aulas, ver com seus próprios olhos as ferramentas e decidir se a formação floral atende ao que está buscando. Se por acaso você não se identificar, você vai poder pedir reembolso de 100% do valor dentro de 15 dias, sem burocracia nem justificativas. Ou seja, essa é uma compra totalmente segura, com risco zero. Muito grata pela tua presença aqui. Se você quer trabalhar com a terapia floral com leveza, confiança e efetividade, chegou ao lugar certo. Vai ser um prazer te receber junto com a gente na formação floral. Clica no link aqui embaixo para fazer parte. Até breve.